o que é esse tchauzinho tudo em fazer tudo deixa eu já me alimentar aqui sim eu quase morri de fome cristo é sim eu tô até com 30% de vida depois que a gente colocaria na casa se quiser ir lá comigo no aeroporto para ver se acha umas bandagem para recuperar minha vida beleza bom vai ser bom então se você não viu o último vídeo vê lá a gente começou a fazer aqui a nossa casa de verdade né a boladona e agora a gente vai continuar aqui a construção dela vamos ver se vai dar certo né sim vamos ver se vai dar certo aqui esse projeto que eu vou colocar os pilar que isso é que dá para botar o pilar depois de calma aí crise deixa eu colocar o pilar para garantir é isso que eu queria saber agora será será vou garantir né cristo vai garantir aqui no meio dá vai ter mesmo né pilar sim vai ser para mesmo tudo aberto tudo opam ó deixa eu ver é eu vou colocar as parede aqui também cristo caraca que bolado velho mas vamos ver olha a parede prega facinho também né sim o que é mais difícil é é a primeira lá e um tá ficando escuro aqui cristo tá faltando tá ficando escuro e agora que a gente tá usando capacete mineiro sou eu tô só ainda deixa eu buscar mais outra plataforma lá que acabou eu tô falando que a gente tá fechando tanto aqui que tá escuro olha aí que da hora aqui mais deixa eu ver ó acabou as plataformas aí sim eu já peguei aqui as outras se sobrar uma cristo deixa eu ver não não vou te dar de presente não não colocar aqui olha aqui onde que eu tô que eu tô com medo do carro bugar sim eu também pensei nisso aí depois vai fazer assim sim ah aqui sobrou alguma que aí depois a gente vai colocar aqui também ó cristo para fazer para tampar nossa varanda vamos ver vamos fazer primeiro o o básico dois aí né não não coloca mais não cristo sim vou colocar depois a gente não sai daqui sai sim certeza sai sim acabou daí olha aí rapá olha aí como não sai até sobrou deixa eu fazer as contas com sobrou 5 perfeito coloque nesse aqui já então se eu ver vamos ver se dá a de um aqui agora fica mais fácil encaixar aqui quer ver vamos ver eu acho que vai ser mais difícil colocar ó mas agora aqui que isso tem rampa demais olha lá 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 casa rampuda olha aí que é isso não deixa eu andar de carro vai ver ver se dá para sair com o carro vamos ver vem cá que aí agora a gente entra por um e sai por outro é tem que tomar cuidado né sim tô indo bem cristo por favor não derruba o carro da polícia derruba o tá derruba outro carro da polícia não não dá para sair ok agora você dá para entrar aqui ó dos dois teste aqui nesse da direita aqui beleza está certinho vamos ver entra por esse também entra pelos dois lados para ver ver ó o que é isso acho que ia passar direto cristo deixa eu ver quando sobrou sobrou dois botar lá que a cobertura na varanda sim na varanda que é até bom que sobra mais espaço aqui para guardar os carros porque vai ser difícil fazer manobra aqui em cima viu eu vou tratar uma no brista aí ó se tiver muito carro caraca que da hora velho agora bom agora falta arrebentar essa e que se fez acabou gasolina tá eu vou ligar a motosserra aqui vou fazer um pouco de barulho eu vou já detonar esse pilar aqui debaixo aqui quebre ele aí e aí a nossa senhora não quebra e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou tentar um pouco machado tá demorando muito e aí e aí e aí depois a gente coloca duas aqui assim também ó cristo para deixar quadrado aqui em cima é sim fica mais fácil fazer as manobra né tem mais madeira lá não madeira ah eu acho que não dá para fazer mais plataforma não cristo não porque olha aqui só de duas esse espaço aqui ó cristo que eu tô daqui para lá é de boa para fazer manobra a gente pode usar esse daqui ó para guardar os carros sim mas aí então a gente vai ter que botar pilar e parede né eu acho é eu não sei a gente sabe que a gente pode fazer cristo com os carros ah sandbag sim isso mesmo hum vamos aproveitar que a gente vai lá no aeroporto cristo que lá com certeza tem então vamos lá sempre tem quer ver sempre tem esse treco sobrando sim agora que a gente quer não vai ter você vai ver só é sempre assim né cristo vamos lá deixa eu ver tem alguma coisa aqui espaço deixa eu ver três dados dá para pegar um sandbag lá pô minha estamina não tá aqui ah recuperou é o zumbi já viu a gente sim olha lá tá indo aonde zumbi volta aqui ai me deu uma pancada ainda o vagabundo olha zumbi zumbi ah tem cadê olha já tem um negócio de iluminação aqui hein nice vou pegar isso aí o que é isso aqui olha o chapéu outro chapéu aqui já o zumbi 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 tem minas gerais e sim hein achei que para ele já aqui vamos ver tem mais nada aqui nada útil pronto eu com meu chapéu aqui de mineiro agora então deixa eu ver aqui desse lado nossa tô com uma impressa tô com uma sensação que eu tô andando muito rápido achei o que que você achou sandbag aqui nice achei bom mas vai precisar bastante né sim um cantil aqui esse se quiser pegar ah pelo menos para a parte do final a gente nem precisa colocar 100% fechado cristo só aonde vai ficar cada vaga já viu nos estacionamentos de shopping que tem tipo um negócio no meio da vaga um pequenininho lá como se fosse a sandbag mesmo sei sei só para o carro não ir muito para frente sandbag no shopping não sei como é que chama que é treco acho que é para peito não para peito é outra coisa para peito não para peito é outra coisa sim é sei lá também não sei qual é o nome parelipípedo sei lá é não é atrás de você cristo cuidado como atrás tá doido achei um sandbag caraca tinha atrás de você não tinha não tinha não você tá doido quase me ferrou aqui bom deixa eu ver deixa eu pegar vou pegar esse track para me curar opa zumbi aonde zumbi tá tudo encostando em mim caramba porra zumbi vagabundo você tá ruim de de radiação tô com setenta e doze dá para aumentar tá de boa ai caraca tinha uma aqui no chão droga ih tô com sessenta e quadro de vida olha o sangue que ficou aqui vou pegar essa vacina aqui ó tá vindo mais um bilacris protege aí que eu tô usando pronto subiu dez vinte vinte por cento uma bandagem ali Cris a dressing ah é só tinha uma só tinha uma Cris bandagem é toda vagabunda quando quer quando não quer ficar ali de boa sempre tente ignora nossa o tanto de vez que a gente já passou ali Cris e não precisava desse treco deixou lá várias vezes eu passei deixa ele ah vamos pegar esse treco não vai ficar colocando espaço aqui quero deixar espaço para outra coisa olha school bag não não quero tem nada em cima também não deixa eu ver opa isso aqui bateria que que serve sei lá opa um zumbi aqui em cima cadê olha que susto paradão só de boa que isso zumbi só no esquema tem a coach aqui não quero coach outra mochilinha tem nada vou tentar pular aqui de cima será que eu morro ah vou arriscar não Cris tô com muita experiência ah não vou pular também não tô com muita experiência então em esquerda a perna vou ficar andando moto em pão devagar sim tataruga tá louco mas tô andando bem mais rápido já com com aqueles pontos lá que colocou em endurance aliás falar em ponto deixa eu ver sim que aumenta o que caraca velho tô com 200 pontos aqui para gastar sério sim eu tô com 28 vou botar em endurance não o que que eu tava botando botando em immunity botar em immunity que é 250 Cris oi eu quero cortar agora aqui que é motosserro você quer sim eu vou deixar com você então toma vou ganhar experiência vai vem cá motosserro deixa eu contigo até que é melhor tá com 200 pontos aí só cortando a árvore tá louco que isso também ponto pra caramba zumbi mais árvore e agora eu preciso que que é isso aqui ah bandagem aqui sério sim tem clove vou pegar esse clove vou colocar lá que eu acho que ele faz bandagem vou tentar tomar um suco aqui tiu 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 fica clove sim o clove faz reg dois clove faz um reg onde eu coloquei a bandagem aqui opa vou ligar meu capacete aqui também cris vou ligar o meu meu capacete tá queimado não tá acendendo não você tá vendo a minha luz no chão ah o teu não tem sério sim olha lá vagabundo teu sim é mineiro cego esse daí pô achando que tava aqui ostentando já com igual ao seu mas faz barulho quando liga ó ah tem uma metalhadora que eu vou levar não vai isso não olha vou fazer uma bandagem aqui com a decraft nossa essa reg é muito ruim recupera só só 5 pega essa aqui também ah não tem espaço zumbi vindo aonde não tem o peso pega aí gente se tiver peso aí ó pra guardar nos baús depois opa vou pegar beleza então o que que a gente vai fazer aqui mesmo que eu esqueci sandbag só arrumou dois né vamos lá ver como é que fica eu arrumei um também eu arrumei um então contigo dois ah então tá certo pensei que precisa achar dois aí não achei só um já não tem luz não tem luz não tem luz chapéu sem luz vagabundo aí tipo o sandbag a gente coloca ele no meio da vaga onde vai ficar o carro vamos ver se vai dar né acho que vai não é possível que não dê não dá nem pra minha casa ah tá aqui não é pra fazer um prédio depois um prédio sim por que não não demora muito nossa senhora não a gente pode começar né e aí com devagar assim e tal porque também senão fica muito tempo fazendo isso então alô deixa eu ver vai botar onde vai põe aí aqui assim ó calma aí Cris a gente precisa de um carro pra ver o quanto de espaço que ele gasta ah não vai ser um quadrado desse pra cada carro não vai mas vai gastar mais que um quadrado mas põe aí aqui ó desse jeito que aí pelo menos o carro não cai lá embaixo aí coloca aí bem no meio aí no seu também eu coloquei isso oh cadê traz um carro aqui vamos pegar um carro ah depois a gente vai ter que colocar outro Cris outro que? porque eu acho que o carro passa aqui no meio ó hum é só pra dividir hum deixa eu ver não tem mais nada pra ver que a gente pode colocar é mas aí nossa vai precisar de muito de sandbag disso aí sim deixa eu ver esse carro aqui a gente tem gasolina deixa eu ver assim dá pra chegar até lá cuidado você não bater no de trás ai meu deus nossa achei que você ia passar em cima do negócio da luz vamos ver esses carros aqui tá fácil de estacionar esses aqui tá sem de ver né será que ele vai ignorar o sandbag? não bateu? sim certinho ó ó vamos ver se ele sai agora ai eu tô atrás sim sai ó nice cara ficou bom tá preso o carro? sim ó lá tá colado experimenta aí pra você ver ah sai mesmo ai achei que ele tava bugado caraca o que é isso? pode encostar pode encostar ah eu tô com medo desse treco quebrar Cris hã? tô com medo desse sandbag quebrar ai caramba que negócio tô quicando vai vamos ver pode ir frear Jean pode empurrar o que? não tem empurra não hã? o que você tá fazendo Cris? você tá empurrando o carro não eu tô parado aqui como? você nem tá acelerando Cris agora você deu ré sim agora ó ó ó agora você acelerou mas pode ir mais ó lá o carro volta um pouco tem que tem que deixa eu ver sim pronto agora ferrou agora vai ficar mais no lugar ó sim ó lá aí dá certinho ó sim a vaga ó 4 carros aqui e e aaa será que dá pra colocar um carro aqui embaixo também Cris? embaixo? não olha só o que? hum deixa eu ver será que a gente consegue colocar umas paredes aqui assim ó Cris? mas é tipo um bunker aqui ó coloca uma parede aqui assim hum aí de cá também hum 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 é um bunker que da hora que dá não sei se vai botar parede na terra dá né? ah eu acho que não dá Cris porque tem que colocar o pilar e o pilar e a ponta desse de cá tá dentro da terra ah tá bom então beleza então vamos lá então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tá muito